A gente não vai ler, que a gente vai continuar nisso aqui, vamos seguir o Espírito, amém? Quando você decide ficar firme, Deus levanta pessoas para te ajudar, querido. Como ele fez com Moisés, ele levantou pessoas para sustentar as mãos deles, para que ele não caísse quando ele cansou. Pai, eu estou cansada, Deus está levantando pessoas para te ajudar com a sua firmeza em Deus. Quando você decide ficar firme, ele vai fazer isso, amados. E quando ele permaneceu firme, Israel venceu os amalequitas. Isso mostra para mim e para você que quando a gente fica firme, a vitória vai se manifestar. Não tem quem possa segurar. Agora também me mostra o contrário, se eu retroceder, eu posso perder aquilo que Deus tem para mim. É verdade. Não saia do foco, fique firme. Vamos ser treinados, queridos. Não olha para eles não, eles estão aí para fazer esse trabalho mesmo. Para que você não saia da unção e perca aquilo que Deus está finalizando para essa conferência. Ficando firme. Firme, firme. Deus te chamou para ficar firme, para você ser forte, corajoso, próspero, abençoado, sarado. Levantar pessoas, edificar lares, ajudar os necessitados, curar os enfermos, restaurar casamento, libertar os oprimidos pelo diabo. Deus te chamou com propósito. Fica firme no propósito pelo qual Deus te chamou. Porque quando nós decidimos, querido, nada disso vai nos parar. Minha irmã, eu paro porque eu não tenho dinheiro. Isso acabou. Você não vai mais parar por causa disso. Eu paro porque eu não sei se as minhas condições vão dar para me ir além. Chega. Isso foi dado um basta. Você pode ir além. Se você se ver, você pode ter. Agora, se você não se ver por dentro, você não vai chegar lá. Eu vou na casa desse casal. Primeiro, porque eu fui convidado. E segundo, porque eu sei que vai acontecer. Eu vou estar lá desfrutando daquela mansão. Eu vou conhecer o consultório dela, que não é só odontológico. Ela vai agir como uma psicóloga de Deus, cuidando dos dentes do povo. Se ela não desistir, se eles não retrocederem, assim será. Porque, queridos, a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Mas ela se cumprirá para aquilo que ela foi determinada. Eu já tive dias e situações de querer parar e desistir. Mas na minha cozinha, cuidando do meu almoço, sozinho lá, na casa, querendo chorar, ficar feita uma madalena arrependida. Sim, Jesus, você não está me vendo, não está me olhando, não está... Ai, é de novo, deixa eu ser idiota. Não vai dar ouvido a Satanás. E Deus começava a falar comigo com louvor. Às vezes eu queria ouvir alguma coisa e o silêncio reinando. Deus dizendo para mim, ei, continua, fica firme. Você já sabe o que eu falei com você, o que eu te ensinei. E eu começava a gritar na cozinha, Deus é bom, Satanás. Você quer falar no meu ouvido para dizer o contrário? Eu vou cantar e vou dizer, Deus é bom em todo o tempo, ela é boa. Porque a condição de Deus, queridos, não é na minha necessidade. O que Deus vai fazer não é pelo que eu estou passando, é porque é o que Ele é. Ele é bom, independente de se eu achar ou não. A bondade e a misericórdia dEle me encerca e me guarda todos os dias. E eu começo a falar com mim mesmo. Preste atenção, Ednalva. Alma, aquieta-te. Espere em Deus, porque você ainda o louvará. E eu não vou abrir minha boca para falar nada contra a palavra, nem blasfemar, nem dizer e nem culpar ninguém. Eu vou é adorar. Rindo ou chorando, eu tomo a decisão, queridos, de que eu vou chegar onde Deus me chamou. E ninguém pode fazer isso por mim. Porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Diga comigo, sou eu. Aleluia. Eu decido que nada vai me parar, amado. Oh, meu Deus do céu. Se você pudesse ver no reino espiritual. É, para ser assim mesmo. Preste atenção. Cacos, cacos, cacos. Estão sendo quebrados agora. Cacos de pobreza. Cacos de pobreza. Cacos de miséria. Está sendo quebrado aqui, nesse setor. Está sendo despedaçados. Glória a Deus. Jogos. Jeremias 33, 3, diz assim. Clama a mim. Clama a mim. Coisas grandes e firmes, eu hei de fazer. Vocês sabem qual é a posição de um soldado, queridos? Quando ele tem que estar em posição de guerra. Um soldado normal, em posição de guerra, ele não pode vacilar. Um soldado não pode vacilar. Porque se ele ficar distraído, ele morre. Qualquer vacilo dele, o inimigo mata. Por isso que não podemos vacilar, nem ficar distraídos. Nós somos um exército poderoso. Oh, meu Deus do céu. Não se distraia com as mentiras e as coisas de Satanás para você. Lembre-se, ele é um mentiroso. E tudo que vem dela é mentira. Só quem tem a verdade é a palavra de Deus. Oh, Ramanaia Labassacanda Labasseda Rabaracha. Eu vou ficar firme na posição de um soldado. Eu não vou ficar vacilando. Eu não vou ficar vacilante. Quando vier sobre mim o primeiro pensamento e sintoma de depressão. Eu não vou deter para ela. Eu não vou me render. Eu não vou ser vencido por ela. Eu vou ficar firme na palavra. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Eu começo a dar pratos de júbilo. Eu sou um soldado firme. Eu vou ficar naquilo que Deus me chamou. E eu não vou parar. Eu e você não vai parar. Nós não somos mais como meninos. Nós não agimos do mesmo jeito. Não é um círculo vicioso de derrota. É uma virada de página. São coisas que foram estabelecidas neste lugar. E vai acontecer para aquele que fica firme. Nada vai te parar, queridos. Diga isso para você mesmo. Nada vai me parar. É de novo. Escuta bem. Nada vai te parar. Nada vai te parar. Porque, querido, só quem pode impedir os planos de Deus para a sua vida é você mesmo. Não culpa Satanás. Tira ela desse. Ai, mas eu não fiz porque o diabo atacou. Ai, eu não fiz porque o pastor não permitiu. Ai, eu não fiz porque meu irmão não permitiu. Ei, para com isso. Você deixou de ser menino. Você vai porque você decide não parar. Como diz o apóstolo Nivaldo, é homem mesmo, é macho mesmo e não vai abrir, não. Você é uma mulher de Deus e você não vai abrir, não. Ai, mas eu já tenho orado muito, irmã Dobra. Se você acha que uma hora, duas horas de oração não está vendo resultado, vai para quatro. Começa a mostrar para o diabo que ali ele não tem nenhuma legalidade. Tem áreas da nossa vida, querido, que você tem que partir para cima mesmo, feito um leão. Sabe quando qualquer mãe, qualquer animal, o que ela faz para resgatar a presa? Você não tem noção. Quem é mãe aqui pode ter uma noção. Que a gente pode fazer coisa por filhos que a gente desconhece. Não importa o tamanho do gigante que apareça. Você diz ele, você não leva. Não importa o tamanho, eu vou arrancar da boca de quem for. Teu ministério, querido, só vai ser perdido se você deixar. Mas se você continuar com a tua posição firme em Deus, ele só vai crescer porque é o desejo de Deus. Nada vai te parar. Oh meu Deus do céu, é um exército poderoso que Deus está levantando, ajustando o caráter, ampliando a visão, fazendo com que você veja além. Não tenha visão de galinha, tenha visão de águia. A águia, ela para no águia, queridos. Quando ela vai pegar a presa, ela não vê a dificuldade. Ela tem um foco, eu vou pegar. E ela alça a vó e ela vai. Seja assim. Com a sua vida em Deus. Tão intensa. Tão convicta. De que quando você sair daqui, se nós estivermos aqui, o ano que vem, nós vamos ouvir testemunhos de tudo que foi ministrado aqui durante esses três dias na vida de vocês. Porque a vida do cristão é de glória e glória, é de degrau em degrau, queridos, e é sempre avante. Não se entregue, pelo amor de Deus, não se entregue a esse espírito das trevas que tem se levantado, chamado depressão e opressão para parar a igreja. Nós somos a igreja de um Deus vivo. E quando vier os primeiros sintomas, não se entrega, queridos, não vacila. O soldado está lá, com a sua arma, de olho no inimigo. Não importa que caia sujeira, não importa que alguém fala, ele está focado. Não importa se o diabo tem tentado te mostrar diferente daquilo que você crê. Você precisa ficar com o que você crê. Quando há uma preparação naquela arma para o alvo que ele tem em mente, algo que ele está vendo, ele não pode ser distraído com coisas. Pega isso pelo espírito. Não fica distraído com coisas. Deus está falando algo, mas as atividades diárias estão tentando te distrair. Deus está sinalizando você como um soldado, preparado. Pode deixar, meu filho. Pode deixar. Tranquilo. Muito obrigada. Ele está te mostrando, ele está te ensinando. E o soldado está lá. E a guerra acontecendo. E tudo se acabando. Tem um, morre na direita, morre na esquerda, mas ele está lá. Focado. Obrigada, pai, porque tu és o meu pastor e nada me faltará. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, eu supri cada uma das minhas necessidades. Mas está faltando. Eu sei que tu és o meu pastor e nada vai me faltar. Pai, eu não sei como eu vou chegar naquele caminho. Eu não sei como eu vou abrir aquela porta. Eu tenho a chave. Eu sou aquele que abre e ninguém fecha. Eu sou aquele que fecha e ninguém abre. Você está focado, queridos. Chega uma hora, chega um tempo, que o mentiroso, que as distrações, elas não vão ter mais como falar no teu ouvido. Quando ela bater na sua porta, logo ele vai entender. Bati na porta errada. Porque quando tudo ou todos tentar pensar que vai te parar, a esponja, sabe a esponja de puxa? A puxa de lavar louça. Quando a gente joga o detergente em um pouquinho d'água e aperta, a espuma fica bastante volumosa. Assim é um crente firme. Quando o diabo tenta apertar, pensando que quando aperta, as circunstâncias, a gente vai sair do alvo. Quanto mais ele está apertando, aquela espuma está saindo e mais palavras vai sair. Eu não vou parar. Eu não vou retroceder. Deus é bom. Aquilo que ele falou vai acontecer. Não importa como, não importa onde, não é da minha conta, mas eu sei que vai. A minha posição é ficando firme. Ficando firme como um soldado. Não abrindo mão. Não cedendo. Mas entendendo que aquele que começou a boa obra, ele não vai parar até ter completado. Ajustes, queridos, são feitos. Os sonhos, vocês são expostos. A conferência vai acabar aqui, mas a sua vida continua. E esse é o maior resultado, é quando você sair daqui. Do jeito que eu ouvi dizer que o futebol ontem foi um sucesso, toda a sua vida vai ser um sucesso. Porque essa palavra caiu em terra boa. As palavras lançadas aqui foram solos férteis. Ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Aleluia. Vamos lá. Trabalha, grupo. Nada pode parar vocês, queridos. Não é pecado, não é distração. Não é satanás. Você disse, nada me para. E você canta com revelação. Quando chegar em casa, qualquer circunstância contrária. Você vai lembrar dessa cena aqui. E você vai correr e vai dançar lá. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Nada vai me parar. O maior está em você. Nada. Nada. Absolutamente nada. Não é dinheiro. Não é falta. Não é nada aparente. Nada pode parar o poder de Deus que está dentro de você. Vá correndo. Vá avançando. Vá prosperando. Mas vá. Aleluia. Aleluia. Abandonar. Minha confiança em ti. Há um grande galardão e eu sei. Há um grande galardão e eu sei. Sempre vou perseverar. Em fazer tua vontade. Eu viverei tuas promessas. Eu sei. Eu viverei tuas promessas. E eu sei. E eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. De fé. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Vou avançando. E prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Nada vai me parar. Eu vou avançando. Aleluia. Eu não vou abandonar. Minha confiança em ti. Eu gostaria. Há um grande galardão. Há um grande galardão. Há um grande galardão. Sempre vou perseverar. Em fazer tua vontade. Eu viverei tuas promessas. Eu sei. Eu viverei tuas promessas. E eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Vou avançando. E prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Nada vai me parar. Eu vou avançando. Eu tenho uma palavra para vocês. Vocês não vão esperar mais. Que o que vocês precisam venham só de igreja ou do marido de vocês. Deus vai começar a trazer coisas particularmente a vocês. Vai chegar mimos de Deus. Pela dedicação e perseverança de vocês. Vai chegar coisas na mão de vocês. Que o dinheiro de vocês não compraria. O salário de vocês jamais daria. Porque vocês vão saber. Que foi Deus. Eu quero declarar sobre a vida de vocês. Acabou. Toda a escassez. Acabou toda a falta. Pai como você levantou na tua palavra. Mulheres dadivosas. Mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Que você levante nessas mulheres. Mulheres. Ao... Ivan. Cordтории. Há uma habilidade. Pai do alto. Sobre elas. Dia Guerreal. E uma unção para prosperar como nunca. E vai ser dada por você. Através de aquilo que você tem depoido. Na minha vida Elas vão viver algo mais De Deus Mas é o que Deus vai fazer através delas E por elas Levantem suas mãos por favor queridas Porque elas não abandonaram A fé em você Porque elas decidiram ficar firme Virar sobre ela Pai Uma unção para prosperar Vai ficar mais fácil Vai ser mais rápido Nada vai me parar Nada vai me parar Vou avançando Nada vai me parar Nada vai me parar Nada vai me parar Vou avançando Em ti, Senhor Nada vai me parar Nada vai me parar Vou avançando Nada vai me parar Nada vai me parar Vou avançando Nada vai me parar Nada vai me parar Vou avançando E não só vão prosperar Mas haverá uma unção Para ministrar a palavra A unção de mestre Ao abrir da boca Não sei lá Só palavras Mas vem carregada de poder Essa mulher espiritual Uma sabedoria Ao abrir da boca dela Uma sabedoria Para ministrar a sua palavra Não falará de alma Mas falará do Espírito O Espírito de Deus Vida sendo transformada Por causa do amor E da palavra Um coração de mãe Ensinando Corrigindo E guiando para o caminho certo Obrigado, Pai Pela habilidade Para falar outros idiomas A unção e a graça de Deus Para chegar naquela nação E fazer a diferença Não é na condição dela Mas é por causa de algo Que ela carrega Obrigado, Pai Porque essa unção Quando ela despedaça jugo Ela alcança todos Que estão próximos Os maridos E os filhos E os discípulos Serão alcançados por ela Graças a Deus que eu te dou A César alcança A César alcançados por ela Se inscreva no canal Aleluia, aleluia Muito obrigado Pai Muito obrigado Senhor Pode sentar aqui Hebreus 10, 23 Retenhamos firme a confissão Porque fiel é o que prometeu Retenhamos firme a nossa confissão Porque fiel é o que prometeu A nossa posição de ficar firme Vai ajudar as outras pessoas a não desistir Porque nós somos exemplos queridos E muitas pessoas estão olhando para nós Muitas vezes elas não ainda estão fortes o suficiente E elas vêm procurar a mim e você E a gente precisa estar fortes Precisa ajudá-los a encorajá-los E sair da situação que estão no momento Quanto mais você busca a vida e a comunhão queridos E a oração e adoração em Deus Mais firme você fica E mais mudanças você vai ter em sua vida Não tem outro caminho É o dia a dia do cristão É essa praticidade Oh meu Deus Se alguém aqui já ouviu sobre a história de Débora Eu acho fantástico Porque como é que Deus levanta uma mulher Naquela época em Israel Para ser juíza sobre aquela nação O profeta ia ouvir da boca dela O que que tinha que fazer E ela não tinha ainda muita opção Não tinha palácio queridos Não tinha nada para ela Ela ia orar embaixo de uma tamareira Sabe o que eu entendo com isso? É que não tem local Só precisa ter um coração predisposto para isso Você cria o seu local Ela ia para baixo de uma tamareira Orar e ali Deus dava a direção Para ela dizer àquele homem Como conduzir uma nação Quanto mais nós Que só precisamos buscar a direção Para primeiro guiar a nossa vida E daqueles que estão próximos Aonde você estiver Quanto mais você buscar em Deus Mais Ele vai te guiar Você tem um foco Você tem um alvo De chegar em grandes lugares Seja fiel no pequeno Como já foi falado aqui Não despreza os pequenos começos A minha tamareira queridos No momento hoje É a minha cozinha É lá que eu louvo Que eu adoro E que meu papai fala comigo E eu estou lá cozinhando Mexendo a panelinha Da pia para o fogão Da pia para o fogão E geladeira E eu meu Deus do céu Aquele lugar tem sido tremendo Para a minha vida Então não importa o lugar Queridos Quando você tem um coração Predisposto Para amá-lo Para adorar E para servir ele O lugar você vai encontrar Pode ser no seu carro Num caminho Do trabalho Para casa De casa para o trabalho É aquele lugar Mas aquele carro Exala a glória de Deus Invada aquele lugar Por causa da presença Que está ali dentro Na sua cozinha Na sua casa Onde você estiver Querido Até no seu trabalho Que não vai atrapalhar A sua atividade Você tem a oração Em línguas Para fazer acontecer Sabe o que eu entendo Pastor Que para o cristão O crente Aonde ele estiver Ele deve ser o melhor E não é para soberba É por causa De quem você carrega Por que que alguém Que não tem o Senhor Pode prestar um concurso Junto comigo E ele passa E eu não Tem algo errado Vamos fazer uma avaliação Quantas horas você estudou Para isso Eu estudei Dez horas por dia Para chegar lá Quantas horas eu estudei Uma Então Deus não é justo Querido Não, mas eu sou filha de Deus Aquilo ali era para ser Para mim Então como o pastor falou Vocês merecem fazer Faça com excelência Pai, eu não tenho As dez horas Que ele tem Mas eu posso estudar Cinco E aquela vaga Segundo o teu coração Pode ser minha Porque eu sou filha Agora eu não faço nada E quero ter tudo Não funciona assim Então pega o teu melhor O teu tempo de oração Aonde Deus fala com você E faça acontecer Ficando firme Ele viu o nosso carro agora Eu tenho a visão De uma casa minha Que não é em São Paulo Já faz alguns anos E tem época que eu paro Eu fico quieta Aí de repente Aquilo acende de novo Aposto Eu disse Pai, me perdoe Porque eu parei Agora eu vou ter que começar Tudo de novo Eu já vinha numa caminhada Tão boa Então volta lá Para o início E começa de novo De novo E eu começo Pai, graças te dou Porque eu já vejo Aquela casa construída Eu já vejo Meus irmãos tirando férias Eu já vejo Minha família Desfrutando Eu já consigo ver Como ela vai ser Eu não sou arquiteta Mas o Espírito é E se eu não conseguir ver Queridos Aqui dentro Eu não vou conseguir ter Porque primeiro É no Espírito Isso é a fé Crie Por isso falei Mas se você não crê Se você não vê Como você vai falar? Então não se veja Na condição que você está hoje Se veja Onde você quer chegar E o que Deus tem falado Para você Ficando firme Daqui não saio Daqui ninguém me dirá Eu sou como aquele soldado Pai Eu não vou vacilar Tem um corinho Tem um corinho que diz Sem cessar Sem parar Sem vacilar Corinho de criança ainda Pois é assim que nós devemos ficar Firme Vestido de toda armadura de Deus Com capacete A couraça da justiça Calçando as sandálias Para o evangelho Da preparação Da paz Eu estou aqui Irmã Mas eu ainda não estou vendo nada acontecer Mas eu estou aqui Porque aquele que falou É fiel Eu não sei como Mas eu sei que vai Chega uma hora Queridos Que o adversário Que o mentiroso Desiste de falar Porque ele não encontrou Em mim Em você Espaço Para ouvir mentira dele Firme Isso é em toda a área Da sua vida Mas eu quero enfatizar muito Agora é a tua vida espiritual É a tua posição Como soldado em Deus Porque é o dia a dia Que ele diz É a adversidade A Bíblia diz O mundo já no maligno Mas a Bíblia também diz Cobrirão as trevas Mas sobre ti E sobre mim Brilha a glória do Senhor Então eu vou ficar com isso Eu vou ficar com o que diz Coríntios Com o que diz Jeremias E a minha luz Vai brilhando A cada dia mais Até ser dia Perfeito Eu desfruto da boa Da agradável Mas eu não vou parar Até viver uma vida Desfrutando da Perfeita vontade de Deus Sobre a minha vida E eu encorajo você Faça a mesma coisa Eu sei que essa palavra Caiu em um bom solo Eu sei que vocês vão cuidar Melhor do corpo físico De vocês Da saúde de vocês Do caráter de vocês Mas a vida espiritual De vocês Vai ser Tão cheirosa Aquele bom perfume De Cristo Quando vem ali Aquele é um crente Não tem como negar não Porque é um conjunto De que Deus faz Ajustando e aperfeiçoando Seu casamento Seus filhos Você como mulher Você como homem Sempre procurando fazer E ser o melhor Amém Firme E constante Muito obrigado Pela oportunidade Obrigada pela disponibilidade De vocês De ficarem aqui Me ouvindo E que eu espero Que a cada um Que passou aqui Cada um são Vocês tenham recebido um pouco Porque muito mais Vai vir sobre a vida De vocês Amém Deus abençoe vocês Grandemente Obrigada Tchau.